Uma viagem que serviu para mostrar que Famalicão tem potencial ao nível da ferrovia. Foi desta forma que o presidente da Câmara Municipal classificou a iniciativa que trouxe o comboio presidencial até Famalicão. O histórico comboio presidencial, utilizado pelos chefes de Estado e as suas comitivas nas deslocações pelo país entre 1910 e 1970, fez-se uma viagem entre o entroncamento e Famalicão com paragem em Lousado. A iniciativa foi promovida pela Fundação Museu Nacional Ferroviário e pela Autarquia de Famalicão e teve como objetivo a promoção do património dos caminhos de ferro, um património para o qual Famalicão também contribui, através do núcleo do Museu Ferroviário de Lousado e de Nina. Esta viagem serve para, de uma forma simbólica, demonstrar que Famalicão tem um enorme potencial do ponto de vista da ferrovia. Famalicão tem todas as condições para que os seus polos, os seus museus ferroviários, tenham cada vez mais dignidade e respeitabilidade no contexto museológico nacional, mas também para demonstrar que a via férrea é uma via de transporte, que eu não me atrevo a considerá-la alternativa. Estou certo que será uma via de transporte essencial no presente e no futuro. E desta forma, contando com a vossa presença, muito em particular também com a senhora vice-presidente da Câmara Municipal, da Paulo Valenoso, que muito nos honra com a sua presença, criar condições para que nos sensibilizemos um pouco mais acerca das virtudes que a linha férrea tem para o nosso presente e para o nosso futuro e para a dinamização da economia que todos nós desejamos. Esta foi a primeira viagem do comboio presidencial ao norte do país, após ter sido objeto de um profundo processo de restauro das suas seis composições. A intervenção custou 1 milhão e 600 mil euros com financiamento do CREN. Tratou-se de um projeto de restauro integral, ou seja, foi restaurado toda a estrutura exterior, mas também todas as partes mecânicas e elétricas para pôr o comboio a funcionar, e todo o património integrado, sofás, candeeiros, todos os pormenores que vocês tiveram a oportunidade de ver, todos os objetos foram alvo de um processo de restauro profundo. Sei que não foi uma tarefa fácil. Foi uma tarefa muito difícil, mas por outro lado também muito desafiante para os meus colegas que fizeram esse trabalho de restauro. O comboio foi restaurado pela EMEF, em Contumil, esse processo foi liderado pelo Sr. Engenhar Caso Machado e pela equipa do Museu Nacional Ferroviário, pelo Serviço de Conservação e Restauro. Eles, de facto, fizeram um trabalho de investigação profundíssimo, tiveram que encontrar desenhos, moldes, fomos à Torre do Tombo, à Biblioteca Nacional, para tentar recuperar imagens do comboio à luz dos anos 70. Optámos restaurar o comboio por essa última imagem que conhecemos dele. E pronto, foi muito complexo, mas ao mesmo tempo muito satisfatório. Estamos todos muito contentes com o resultado obtido. Agora, o objetivo é potenciar o comboio presidencial como produto turístico. A iniciativa de concretizar os passeios presenciais, após um notável projeto de restauro desta composição emblemática, tem assegurado o interesse de entidades públicas, organizações privadas e meios de comunicação social, desde a viagem inaugural, que teve lugar no final do ano passado e acredito que o interesse manifestado será duradouro ou não fosse o comboio presidencial um dos ex-libres do património ferroviário português. Neste sentido, estamos certos do seu contributo para uma maior afirmação e visibilidade do património ferroviário português, prevendo-se a sua exploração plena enquanto produto turístico para breve. O presidente da Câmara de Famalicão manifestou o mesmo desejo. Que rapidamente ele volte aos carris numa dimensão que seja claramente também turística, porque acho que os portugueses têm muito a ganhar. Se puderem, através da viagem do comboio, fazer uma viagem na história, fazer uma viagem no passado, poderem recriar factos históricos muito marcantes, muito relevantes, com um conforto que acho que todos nós podemos desminhar. Nesta primeira viagem ao norte, viajaram no comboio presidencial cerca de 150 pessoas. A comitiva de Famalicão, além de Paulo Cunha, foi constituída pelos vereadores, incluindo os da oposição, e também pelos autarcas das freguesias do concelho.